Boa noite, Donato. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui. Mais uma quarta-feira de quarentena aqui em São Paulo e já estamos aí com o governador anunciando que dia 11 de maio vai dizer qual vai ser o sistema de saída da quarentena. Isso é bem duvidoso, porque nós estamos vendo aí um aumento do número de casos e um aumento do número de mortes. E a situação em alguns lugares ficando dramática, como é o caso de Manaus. E aqui a periferia de São Paulo, onde a gente está vendo a Brasilândia, que é um distrito da periferia da Zona Norte de São Paulo, com um número de mortes muito além de vários outros bairros, particularmente dos bairros onde tem maior número de pessoas contaminadas, que é o Murumbi, que é a região central. A periferia é onde mais morre gente. Mas, Donato, eu queria falar para você que eu estou perplexo, perplexo aí com a decisão do Diretório Nacional de passar a decisão de quem vai ser candidato a prefeito em São Paulo, das prévias, onde qualquer um dos 170 mil filiados do partido aqui na capital poderiam votar. Eles passam essa decisão para o Diretório Municipal, que tem apenas 46 membros. E que não foi eleito para decidir quem vai ser o candidato a prefeito. O Diretório Municipal foi eleito para dirigir o partido. Ele não foi eleito para tomar esse tipo de decisão. E o Diretório Nacional transfere para o Diretório Municipal esse poder de decisão. E o Diretório Municipal, mais que rapidamente, marca para o dia 30 de abril a votação. Olha só. Primeiro, eu tenho questionado essa situação por conta de que a gente tem a possibilidade de fazer uma prévia pela internet. Já várias entidades estão fazendo prévias pela internet, eleições pela internet. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José, o pessoal da Embraer fez uma assembleia pela internet com quase 6 mil pessoas, trabalhadores e trabalhadoras. Então, é perfeitamente possível fazer pela internet. E a outra coisa é, já que o governador anuncia que a partir do dia 11 começa a desmontar a quarentena, que diferença tem a gente fazer a prévia no dia 30, a votação no DM, no dia 30 de abril, ou a prévia lá para o dia 20, 25 de maio? Absolutamente nenhuma. Então, na verdade, eles estão acabando com a prévia. Estão liquidando essa instância democrática do nosso partido. Isso me deixa perplexo. Eu sou pré-candidato, muita gente aí acho que sabe disso. Sou pré-candidato a prefeito pelo PT e eu gostaria muito de que fosse votado, porque ainda que eu perdesse, pode ser que a gente perca, ainda que eu perdesse, seria uma decisão dos filiados do PT e não uma decisão de 46 pessoas que, com todo o meu respeito a elas, são pessoas que não foram eleitas para isso. Então, eu estou muito chateado mesmo com essa situação e nós estamos passando um abaixo-assinado virtual para quem quiser nos apoiar, eu, o Suplicy e o Nabil Bonduque, contra essa decisão do Diretório Nacional e do Diretório Municipal. Bom, boa noite, Zaratini e boa noite a todos que nos acompanham aqui. Já são várias pessoas. Está aqui o João Luiz, o Nelson, o Lausenberg, o Nestor, Zé Maria Guedes, R Coimbra, Neide Coelho, Cecília Guedert, Silvani, Márcia Borges, Oscar Nascimento, Elza, Liciane Campos, Deusa Nira, Robson Franco, José Veloso, Cristiano Creus, Claudete Aue, Jaqueline Isabelle, Cleusa Garcia, Paulo Petronilho, Aristeu, Jaqueline Isabelle, Adilson Ângelo. Então, eu queria agradecer, pedir para as pessoas curtirem e compartilharem esse vídeo. E, enfim, e também dizer da nossa indignação junto com o Zaratini, porque não tem o menor sentido. Se rasga o Estatuto do PT, não é qualquer coisa que a Direção Nacional fez, ela rasgou o Estatuto do PT. O Estatuto é claro, quando tem mais de um candidato que tem as assinaturas regulamentares, você faz uma prévia. Sete pré-candidatos em São Paulo conseguiram as assinaturas. Se iniciou o processo de prévia, pela contabilidade do Diretório Municipal, mais de duas mil pessoas participaram dos debates até agora. E o argumento é que não podemos nos reunir. Mas, evidente, todo mundo se adaptou a essa nova situação. Nós estamos nos adaptando. Estamos conversando com vocês virtualmente. Existem empresas, existem aplicativos que permitem que você faça essa consulta com segurança, aliás, com mais segurança do que a prévia teria. Porque nós sabemos os problemas de vários encontros do PT pelo Estado, pelo país e na cidade de São Paulo, que se multiplicam votos. E, eletronicamente, você tem mais condições de segurança eletrônica para garantir a lisura do pleito. Por que não fazer uma prévia eletrônica? Se dão poderes ao Diretório Municipal, que, como o Zaratini disse, não foi eleito para isso, não tem essa prerrogativa, nem está previsto no Estatuto essa situação, não está prevista. E você joga para um colégio eleitoral, um pequeno colégio eleitoral, de cartas marcadas, a definição do candidato a prefeito do PT. Então, isso é lamentável numa conjuntura que o Diretório Municipal até agora não tomou nenhuma iniciativa em relação à própria conjuntura nacional, a situação do país, a situação de desespero das famílias. Você não vê nada do Diretório Municipal. Eles parecem que foram eleitos com uma única preocupação. Garantir que o candidato oficial da CNB seja o candidato a prefeito, mesmo que todo mundo saiba que ele, entre todos os pré-candidatos, talvez seja o que tenha menos condição eleitoral para fazer essa disputa. Mas, enfim, a gente está aqui para expressar nossa indignação e para dizer que a gente não vai ficar parado. O Zaratini, nós temos um manifesto que foi assinado pelo Zaratini, pelo Suplicy, pelo Nabil e que qualquer um de vocês pode assinar, tá? Nas nossas plataformas, procurem no nosso Facebook, a gente vai postar lá, o Zaratini já postou, pelo WhatsApp, a gente está circulando. É um manifesto virtual que já tem centenas de assinaturas e que a gente quer reverter essa decisão. Para o bem do PT, para o bem do nosso partido. Porque nós sabemos, e eu modestamente posso dizer, a última eleição que nós ganhamos em São Paulo foi em 2012. E nós tivemos um processo de prévia que não chegou ao final por um acordo político, por uma compreensão política. E foi um acordo costurado com muito cuidado, com muito tato, com muita delicadeza, para que a gente conseguisse ter a unidade do partido. E sem a unidade do partido, não se ganha eleição em São Paulo, nem se entra para disputar para valer. E a unidade não é um decreto, não é esse é nosso candidato e pronto. É uma construção. E essa construção está sendo torpediada pela maioria partidária em São Paulo e no Brasil, porque o diretor a executiva nacional deu guarida a isso. A executiva nacional deu guarida a esse tipo de atropelo que só vai deixar a gente mais dividido e mais enfraquecido. Então, Donato, eu queria lembrar aqui que a gente no início dessa discussão, foi no ano passado, acho que foi em agosto, se eu não estou me enganando, teve uma discussão, uma reunião de todos os diretórios, onde se discutiu a possibilidade de fazer primárias. Foi uma proposta do Suplicy. O Suplicy propôs o seguinte, que os partidos de esquerda, PT, PSOL, PCdoB, PSB, PDT, lançassem seus candidatos e todos os eleitores de São Paulo poderiam votar em quem seria o candidato dessa frente popular, essa frente de esquerda. Pois bem, poderiam votar, logicamente, assinando que estariam de acordo com determinado campo de propostas, né? Para não vir os caras da direita aqui, teriam que assinar, dizer que estão de acordo. Pois bem, essas primárias seriam muito boas, porque a gente juntaria toda a esquerda, juntaria todos os partidos de esquerda. A turma da CNB rejeitou essa proposta, não deixou caminhar a ideia de fazer uma primária. Resultado disso, hoje está aí o Márcio França candidato, o Boulos candidato, a Marta Suplicy candidata, né? E ainda tem o PDT, que eu não sei o que vai fazer, e o PCdoB, o Orlando Silva candidato. E o PT vai ter o candidato também. Ou seja, nós vamos chegar na eleição com a esquerda fracionada, com pouca chance, ou menos chance, pelo menos, de ir para o segundo turno disputar a prefeitura. Agora, a gente, dentro do PT, na hora de formar uma unidade do partido, de juntar as pessoas em torno de um programa, e aí eu quero dizer para quem não participou, todos os debates que nós fizemos até agora, se eu não me engano, foram 12 debates, foram debates muito bons. Por quê? Porque um falava uma coisa, outro falava outra, eu apresentava a proposta, o Gilmar Tato concordava com a minha proposta, o Suplicy fazia as propostas dele, o Padilha. Então, aquilo foi construindo uma ideia do que nós deveríamos fazer como proposta de governo. Bom, agora chega e fala, não, 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 isso não vale mais nada, acabou, o diretório municipal, que os seus 46 membros vai decidir o que fazer. Então, Donato, é lamentável. Nós estamos num momento em que o partido, depois de muita insistência nossa, da esquerda do PT, aprovou a bancada do PT, tanto da Câmara como do Senado, aprovou a palavra de ordem fora Bolsonaro, nós vamos ampliar essa luta, e num momento desse, da gente ir para a campanha eleitoral, em que a gente vai ter o megafone da campanha, da televisão, de tudo, essa ducha de água fria, divisionista dentro do partido. Então, é lamentável o que a gente está vendo aí, e eu quero mais uma vez, para quem está chegando agora, dizer que nós estamos com abaixo-assinado, com abaixo-assinado aí, eletrônico, está no meu Facebook, está no meu Instagram, está no Twitter, você pode entrar lá e assinar, e passar para outras pessoas assinarem esse abaixo-assinado, pedindo que sejam realizadas as prévias aqui em São Paulo, mesmo que sejam pelo método eletrônico, pela internet, e as pessoas possam votar sem ter que ir até se expor num lugar, em contato com outras pessoas. Então, é uma solução que nós fomos atrás, é possível fazer. O Gilmar Tato está dizendo por aí, Donato, que a pessoa não sabe apertar o botão do celular. Eu fico perguntando, teve 30 milhões de pessoas que se cadastraram no aplicativo da Caixa Econômica para receber os 600 reais. São as pessoas mais pobres desse país. Conseguiram, 30 milhões conseguiram. Não é 30 mil, não, é 30 milhões. Agora vai me dizer que os filiados do PT não são capazes de digitar a sua senha e votar num candidato no celular? É brincadeira, viu? É brincadeira. É isso, Garacine. Infelizmente, é o medo da democracia, é o medo de algo que eles não conhecem e não têm controle. Quando é algum espaço conhecido que eles têm o controle, aí vale. Quando é o algo, o medo do desconhecido, na verdade, o medo que a prévia eletrônica facilite o acesso dos filiados em vez de dificultar, esse é o medo de fazer esse processo. Eu queria agradecer ao Almir Silva, André Castro, o Paulo William. Põe aqui, fora Bolsonaro, está na hora da gente se movimentar e sair das redes sociais. Temos que derrubar o capiroto e apagar o fogo do inferno. Estamos nessa linha, estamos na linha do fora Bolsonaro e pressionando para que o PT assuma e vá a campo, porque não dá para combater o coronavírus com o Bolsonaro no poder. Todo mundo está vendo as mortes aumentando, há subnotificação, isso é grave, dá uma confusão de dados, porque, na verdade, estão tentando não mostrar a verdade sobre o número de mortos e infectados na pandemia, mas, infelizmente, a gente sabe que a realidade é trágica, a gente está aqui do lado do Hospital do Campo Limpo, conversando com o pessoal do Hospital M Boimirim, a situação está muito grave na cidade de São Paulo e em todo o Brasil. O Demis Preto Realista, parabéns, Aratini, não ao Colégio Eleitoral, a Márcia Borges, já assinou e já compartilhou, é isso que a gente pede para vocês. Vamos assinar o abaixo-assinado e compartilhar para outros filiados assinarem. Everton Dlicio, Cleusa Garcia, Jair Teixeira, Manuel Carlos, Claudete Alves, isso cheira a golpe, me desculpe, eu quero escolher o candidato do PT a prefeito, eu também. Cida Pérez, Marco Aurélio Araújo, Mauro Siqueira, se o PT continuar nessa linha de desprezo pelos filiados, ele vai morrer. A Filó, Maria Filomena está aqui, Juliana, Aline, Robson Franco, que se escolhe o candidato no voto da militância, Leno Jesus, Marco Aurélio, Quinquinho Carlos, enfim. Zaratini, comenta um pouco aí em cima do que foi escrito aqui por quem está nos acompanhando. Olha, o Ailton, Ailton Lula Batista, né, esse botou o Lula no nome, o Ailton. Boa noite, deputado Zaratini e vereador Donato, a coisa está ficando difícil. Enquanto os militantes do nosso partido lutam contra a ditadura, a direção do DNDM quer implantar uma ditadura e decidir o candidato pelos seus filiados, pelos seus dirigentes, temos que derrubar essa decisão. Exatamente, Ailton, nós recorremos, eu apresentei recurso, junto com o Suplicio Nabil Bonduque, o Rui Falcão, o Joaquim Soriano e o Walter Pomar apresentaram outro recurso, o Padilha apresentou outro recurso. Então, nós esperamos agora que, finalmente, a direção nacional decida esses recursos. Dia 28 de maio, desculpa, de abril, vai ter a reunião do Diretório Nacional, certo? Então, essa reunião do Diretório Nacional tem que avaliar os recursos, tem que decidir se acata os nossos recursos ou se mantém a posição. A gente espera que a direção nacional mude, né, e é por isso que nós estamos querendo bombar o abaixo-assinado, a gente quer entregar para a direção nacional o maior número possível de assinaturas, tá? Então, já alguém já pôs aqui na nossa página aqui o abaixo-assinado, quem quiser aí pode juntar. Tá aqui, ó, tem gente aqui que eu acho que é filiada, a Marta Ramos Araújo, né? A Marta sempre nos acompanha aí na luta, tá aqui também a Rita de Cássia, que se eu não tô enganado, é lá do Diretório de Pinheiros, né? Então, esse pessoal todo aí, a Maria Elisa, do Diretório da Cidade Ademar, né? Deixa eu falar uma coisa aqui, Zaratini. O Anderson, tem uma mensagem importante, Anderson Gonçalves. Donato Zaratini, boa noite, também sou favorável às pré-vias diretas no PT. Inclusive, sou favorável também à proposta. Irei assinar, mesmo o Zaratini não sendo o meu candidato. Não tem importância. A ideia é de a gente preservar a escolha democrática. Daí cada um escolhe quem achar melhor para candidato. Mas o Anderson, estamos de acordo com ele. Vamos garantir a democracia, a participação dos filiados, e aí os filiados escolhem. Tem sete opções, pode escolher qualquer uma delas. Não é uma campanha só do Zaratini, é de todo mundo que quer democracia no PT. É isso aí, gente. E nós vamos forte nessa luta, certo? Então, a gente queria pedir a vocês aí, certo? Nós estamos aí com mais de 100 pessoas visualizando já a nossa live aqui. Hoje nós estamos tratando desse assunto, porque realmente não tem motivo para querer ter pressa. Eu fico me perguntando, Donato, você está vendo alguém fazer campanha? Algum candidato a prefeito fazer campanha? O Márcio França, o Russomano. Cadê a campanha desses caras? Ninguém está fazendo campanha porque não tem como fazer campanha. E num momento como esse, você sair na rua dizendo que vai ser candidato a prefeito, certo? Parece que você é um louco, né? Porque o que as pessoas querem nesse momento? Primeiro, condições de saúde, certo? Então, o governo do Bolsonaro não comprou testes. O Mandetta, todo mundo fala bem do Mandetta, mas ele não comprou os testes. Agora que começou a chegar alguns testes lá em Brasília, aqui em São Paulo, nem começou a fazer teste em alta escala. Não tem equipamentos de proteção dos funcionários da saúde. O número de funcionários afastados é um negócio gigantesco. Só no Hospital das Clínicas são mais de 600 funcionários afastados por terem contraído o vírus. E não tem leito suficiente. Está aumentando o número de internação. Em alguns estados já chegou a 100% dos leitos. Aqui em São Paulo, eu não sei aí se o Donato tem um informe. Seria bom você falar um pouco, Donato. E a situação das pessoas não terem dinheiro para ficar em casa. Então, as pessoas estão sendo demitidas. Quem pegou aqueles 600, uma parte pegou, uma parte não conseguiu pegar. Eu estava falando agora há pouco com uma companheira lá de São Vicente que disse que até agora, faz oito dias, não conseguiu receber nada. O cadastro está lá, está válido, está válido, mas dinheiro que é bom não entra. Então, a situação difícil do povo. Como é que você, nessa situação, vai sair na rua falando eu quero ser candidato a prefeito, eu quero pedir seu voto. Gente, agora é hora de cuidar do povo, certo? E de cuidar, principalmente, de afastar esse governo maléfico ao povo que é o governo Bolsonaro. Então, vamos cuidar disso daí, gente. Donato. Vamos lá. Está aqui o Roberto Volpone, o Aparecido Vieira com a hashtag Fora Bolsonaro. A gente pede que quem puder usar essa hashtag aqui nos comentários, nas suas mídias, use. José Maria Guedes, Isabel Nascimento, é hora de se unir. Temos direito de escolha. A Marta, que o Zaratinho já falou. Maria Rodrigues. Felipe Sanches, prévias para candidato a prefeito pelo PT. E Luna, vereadora. Luna, queridíssima. A gente torce muito para que ela seja eleita. Vai ser a juventude na Câmara Municipal. Gustavo Pinheiros, Gustavo Pinheiros, Maria Serlei, a Felícia de Moraes, o Zé Caora, Ana Lúcia Sorrentino, o Cristiano já assinou, já Silve Helena. Enfim, estamos aqui com todo mundo nesse movimento para mostrar, para a direção partidária, que a militância não vai aceitar calada essa escolha. Hoje, decidiram isso já há alguns dias. Hoje, o diretor municipal postou assim, decisão do candidato a prefeito será virtual. Eles não explicam que há uma decisão num colégio eleitoral de 46 membros do DM. A decisão pode ser virtual, mas tem que ser para todos os filiados do partido poderem participar. É possível e a gente sabe que dá para fazer. É preciso ter vontade política e a gente está nessa campanha. Então, pessoal, a gente está aqui pedindo para vocês para compartilhar o abaixo-assinado, para assinar em primeiro lugar, para compartilhar, para mandar para os filiados que vocês têm contato, porque a gente precisa de mostrar para essa direção que não se brinca com a democracia partidária e nem se rasga o estatuto impunemente. Donato, agora, isso aí nós vamos falar mais um pouquinho no final, mas eu queria que você desse um quadro aí, como é que está a cidade de São Paulo aqui, a questão do... Enfim, o que a prefeitura está fazendo, o que o PT está propondo, como é que está a luta aí, porque a gente fica vendo aqui pela televisão muitas coisas e vendo pela internet também, mas efetivamente as informações nem sempre são as reais. Então, acho que seria importante você dar um quadro aí para a gente, como é que está as coisas. Bom, as coisas não estão boas. Infelizmente, é o que a gente pode falar nesse momento. Você tem a epidemia e os casos chegando à periferia, os hospitais da periferia já com muitos casos, tem uma previsão que o Hospital de Amigo e Mirim, em mais 10 dias, não comporte mais o número de casos, o Hospital do Campo Limpo está com a UTI lotada e tem uma certa divisão aqui na região, o Hospital de Amigo e Mirim é referência para coronavírus e o Hospital do Campo Limpo ficou com todas as outras internações. Porque o problema da internação do coronavírus é que ela vai tirando o leito de outros casos, de AVC, de infarto, de atropelamento, enfim, de acidente que às vezes acontece em casa, enfim, todos os outros problemas vão perdendo o leito para o coronavírus e vão também contribuindo para as estatísticas de morte. e a gente vê uma situação absolutamente frágil da prefeitura. A prefeitura gosta de fazer propaganda do Hospital de Campanha, do Anhembi e do Paquembu, mas a gente não vê nenhuma ação na periferia para diminuir a circulação das pessoas. A primeira ação importante, a gente propôs na Câmara Municipal, que era a renda básica municipal, a prefeitura complementar a renda que o governo federal está transferindo e mostramos de onde viria o dinheiro. Eles não toparam isso. Depois propusemos que se comprasse um milhão de cestas básicas. Não fizeram nada até agora. E o povo está numa situação desesperadora. E aí você tem a mensagem do Bolsonaro dizendo para as pessoas andarem, confundindo as coisas. E você não tem uma contramensagem na base. As subprefeituras não estão fazendo nada. Algumas puseram carro de som um, dois dias e sumiu. Aqui na região não tem carro de som, não tem nenhuma articulação comunitária das entidades, dos partidos, das igrejas, que poderia criar uma grande rede de conscientização e de solidariedade. Não existe nada disso. É cada um tentando fazer por si. E é evidente que se a gente junta os esforços, a gente tem mais efeito. A situação financeira da prefeitura. Hoje eu sou presidente da Comissão de Finanças, nós chamamos o secretário de Finanças. É evidente que não é uma situação tranquila, mas está muito longe de ser uma situação desesperadora. Porque a prefeitura trouxe um superávit. Ela foi economizando ao longo desses anos todos, economizando de coisa que não devia economizar, cortando leite, cortando transporte escolar, veio economizando para gastar no ano da eleição, com obras. O fato é que aconteceu essa catástrofe, em vez de gastar com obras, ela tem que gastar com o povo. E isso não está sendo feito como se devia. E a gente está muito preocupado com a evolução da crise. O Dória, talvez pressionado pelas manifestações dos bolsominions, dessa ala mais maluca e mais de extrema direita, do bolsonarismo, que está pedindo reabertura de tudo, está falando em reabrir alguma coisa a partir de 11 de maio. Isso também é preocupante. Porque o pico da epidemia em São Paulo é agora fim de abril, começo de maio. Nós não estamos no pico da epidemia. Não é hora de se reabrir nada. É hora do povo continuar fazendo seu isolamento. E a prefeitura, o governo de estado, o governo federal, dá as condições para o povo ficar em casa. Isso significa dar o auxílio emergencial para muito mais gente, não ter tanta burocracia, essas filas na caixa econômica, essa situação vexatória, humilhante das pessoas, e também fazer chegar a alimentação. Para você ter uma ideia, tem um milhão de crianças na rede municipal de educação. Eles não estão tendo merenda. Tinha merenda para um milhão de crianças. E eles só estão dando merenda agora, o cartão alimentação, para 300 mil crianças. As outras 700 mil que comiam na escola, não tem direito de comer em lugar nenhum agora. É um negócio maluco. Não dá para entender, não para em pé. E com dinheiro encaixa, infelizmente. Com dinheiro encaixa. Donato, a Silvia Helena, que é aqui do Butantan, ela estava falando aqui que o padre lá do bairro dela, a comunidade, estão entregando cestas básicas. A prefeitura não tem nenhuma perspectiva de cesta básica. Tinha aqui, a semana passada, a companheira que é do Fórum da Assistência Social, dizendo que não tinha chegado nada para os CRAs distribuírem. Como é que está isso? Não evoluiu nada? Continuam negando comprar cesta básica? Na hora eles falam um número, mas na prática não chega na ponta. A última notícia que eu tive é que num CRAs chegou 150 cestas básicas. Isso não dá para nada. É ridículo. A gente está falando que precisa de um milhão de cestas básicas. A gente precisa atender um milhão de famílias emergencialmente, urgentemente. As pessoas estão sem emprego, estão sem condição de renda. Quem era diarista, quem era doméstica, quem era ambulante, quem era motorista de aplicativo ou taxista. Você sabe que eu li no jornal... Tem uma notícia no jornal também, há uns três dias atrás. Aqui em São Paulo, em volta de São Paulo, tem um chamado Cinturão Verde, que é ali, Ibiúna, aquelas cidades ali, Cotia, Ibiúna, Vargem Grande. Depois você tem lá na Zona Leste, Mogi das Cruzes, Itacoá, Poá. E são áreas que produzem muito hortifruti, ou seja, frutas e verduras. E eles estão jogando fora a produção porque não tem quem compre. Então, eles estão jogando, enterrando, usando como adubo. Por que a Prefeitura de São Paulo não pode comprar a produção dessas pessoas e distribuir gratuitamente nas feiras, organizar, fazer, empacotar, entregar. Então, nós temos... Então, o MST, o Movimento Sem Terra, fez isso no interior. Pegaram uma produção que eles não estavam vendendo e distribuíram para os caminhoneiros, para os caminhoneiros se alimentarem. E aqui em São Paulo, a Prefeitura, ao invés de comprar essa produção desses pequenos chacareiros, entregarem para a população. não faz isso, quer dizer... E tem dinheiro, né? Essa é a questão. Exatamente. Falta de iniciativa política total, falta de liderança. Porque nessas horas, você precisa de uma liderança política forte. Não só para dar entrevista na Globo na hora do almoço. Todo dia vai lá o Covas e o Dória e anuncia alguma medida. Primeiro que a maioria das medidas que eles anunciam, a gente não vê na prática. E, na verdade, tem muita medida tímida. E parece que o problema do coronavírus é um problema da Secretaria da Saúde, não um problema de todo o governo. Você não vê o governo todo mobilizado. Você não vê as subprefeituras mobilizadas. Você não vê as estruturas de governo mobilizadas. A assistência social, que já vinha capengando, continua capengando, conforme a gente viu na live de sexta-feira com a Regina Paixão, do Fórum da Assistência Social. O governo Dória é muito marketing. Amanhã a gente vai ter aqui nesse espaço o deputado estadual, Paulo Fiorillo, que vai mostrar como o governo Dória é muito marketing e pouca ação. Ainda que esteja na direção correta do isolamento social, está muito aquém de todas as questões que teriam que ser feitas no Estado e na cidade de São Paulo. A gente tem uma crise brutal e que precisa de respostas muito determinadas. E a gente não vê isso. A gente vê muitas vezes um monte de blá, blá, blá na TV, de um monte de promessas, mas pouca coisa chegando para o povo realmente. O Mauzinho está aqui. O Mauzinho é lá de Perus, Taipas. Ele está dizendo aqui que tem filas gigantescas na Caixa Econômica, muita gente sem máscara, sem proteção nenhuma. Os bares estão no mesmo ritmo e a periferia abandonada. A prefeitura só entrega onde tem interesse político. Se não fosse as igrejas e o esporte, nada teria para a população mais pobre. Então, essa é a situação. E a Caixa Econômica, eles inventaram lá uma tal de conta digital. É fantástico. O cara recebe os R$ 600, se ele não tiver conta na Caixa, normal ou poupança, eles abrem uma conta digital que não tem talão de cheque e não tem cartão. Então, a pessoa recebe o dinheiro, ela pode pagar a conta, pode pagar a conta de luz, a conta de água, o carnê, essas coisas, mas não pode sacar. Então, é fantástico. Aí a pessoa faz o quê? Vai lá para a Caixa para tentar sacar o dinheiro, porque ela precisa fazer compra ali na padaria, ela precisa comprar na feira, ela precisa comprar alimento no empório. Então, é um governo que não está ligado no que vive o povo brasileiro. Esse Bolsonaro é o maior desastre que nós já tivemos na história desse país. Eu não sei o que vai sobrar no país se esse cara ficar mais dois anos e meio, três anos quase. Nós vamos ver o país demolido, destruído, e ele gritando, feito um louco lá, parece uma vaca louca todo dia de manhã, gritando lá, soltando os perigotos lá, porigotos lá, na cara dos seus apoiadores. Então, é uma situação muito triste, lamentável, a periferia de São Paulo realmente abandonada, o Mazinho tem razão, e isso a gente vê, ouve aí, descrição generalizada dessa situação que está vivendo o povo mais pobre do Brasil. Quem tem mais condições, que tem um salário, que está garantido, que muitas empresas puseram os trabalhadores de férias, aquelas que têm mais condição. Então, suspenderam toda a produção e deixaram todo mundo de férias. Então, esse mês aqui, todo mundo recebeu o salário. Agora, e o mês que vem? Aí vai entrar, viu aí, Donato? É uma medida provisória que eles fizeram, 9,36. Então, quem ganha mais do que dois salários mínimos, vai ter um corte muito forte no salário. Aquelas pessoas que estão, hoje tem muita gente de férias, e no mês que vem, essas pessoas, teoricamente, teriam que voltar a trabalhar. Vão continuar sem trabalhar, só que vão receber um valor menor do que o salário. Então, o mês que vem vai ser um mês dificílimo, porque essas pessoas vão querer voltar a trabalhar e, de qualquer jeito, as empresas, umas vão voltar a trabalhar, outras não vão. Eu não sei o que vai acontecer, porque o governo do Dória, quando ele sinaliza que no dia 11 de maio começa a voltar da quarentena, essas empresas começam a querer trabalhar de novo sem condições de controlar a epidemia. E epidemia aumentando o número de contaminados e de mortes. É isso, Zaratini. Eu sei que você está acompanhando a plenária da Câmara dos Deputados, está tendo debate lá, você tem que falar e você falou que você não podia ficar muito tempo hoje com a gente. Então, eu queria que você fizesse o encerramento aí, fazendo o apelo para que todo mundo assine e compartilhe o abaixo-assinado pelas prévias democráticas, não ao colégio eleitoral, para que a gente possa pressionar a direção a voltar atrás e resgatar a democracia no PT. Então, Zaratini, vamos para o encerramento aqui. É isso aí, Donato. Muito obrigado aí. Lembrando que a gente está, então, com o abaixo-assinado. Eu peço que não só o pessoal assine, que é muito fácil, é só apertar a tecla lá, quero assinar, e multiplique, passe para os seus contatos, para os seus amigos, principalmente para os filiados do PT. Para os filiados do PT também assinarem e mostrarem que querem e mostrarem que querem essa prévia democrática onde todo filiado possa votar e escolher quem deve ser o candidato a prefeito na cidade de São Paulo. e eu, humildemente, sempre vou pedir o voto de vocês. Mas, para isso, tem que ter a votação, porque não ao colégio eleitoral. Em 1984, o PT falou, não vamos no colégio eleitoral, porque é uma farsa. E eu vou dizer a mesma coisa, não vamos no colégio eleitoral do PT, porque é uma farsa. Certo? Lá é carta marcada, eu não vou participar disso, mas eu quero participar da prévia. Tá bom, gente? Muito obrigado a vocês aí, mais de 100 pessoas aí vendo a nossa live, milhares que já passaram por aqui, é uma satisfação. Muito obrigado a todos, eu vou voltar lá para a Câmara dos Deputados agora. E amanhã a gente se encontra aqui no mesmo horário, 18 horas, com o deputado Paulo Fiorillo falando daquilo que o Dória poderia fazer e não está fazendo, né? É muita coisa que poderia ser feita e não está sendo feita. Então, amanhã, 18 horas, aqui nesse canal, tanto pelo Facebook Donato PT, quanto pelo Facebook do deputado Zaratini, a gente vai estar aqui conversando sobre o que é possível fazer além do que está sendo feito para combater o coronavírus e principalmente a crise social que aumenta cada vez mais. Grande abraço a todos, boa noite e até amanhã. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.